Um desafio histórico finalmente começa a ser enfrentado em Vila Velha. Os alagamentos. A Prefeitura começou o trabalho e serão investidos 500 milhões de reais em obras de curto, médio e longo prazo, em parceria com os governos estadual e federal. Está recuperando as redes de drenagem em vários bairros e aumentou em seis vezes o número de equipes de limpeza de caixa-ralo. 45 quilômetros de canais agora são limpos com frequência. Também foram desobstruídos outros 14 quilômetros. O Canal Marilândia ganhou nova ponte e teve três comportas reativadas depois de anos sem funcionar. Nas bacias do Congo e da Costa, as obras de macro-drenagem estão em andamento. Além disso, depois de 30 anos, o Canal da Costa será dragado. O desafio é grande, mas a Prefeitura está enfrentando a situação com planejamento, seriedade e respeito aos recursos públicos. Prefeitura de Vila Velha. Aqui nasceu o Espírito Santo.